Rafael Medeiros volta para o telão do Comunidade e a partir de agora ele vai compartilhar com você informações sobre uma operação. Que operação é essa, Rafa? Pois é, Trindade, é mais uma operação da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas. Essa operação foi deflagrada em Colniza, região noroeste do estado, e também em Varzegrande, cidade vizinha. Nós temos imagens que mostram aí os trabalhos dos policiais durante os cumprimentos dos mandados. Foram 15 mandados, sendo 7 de prisões e 8 de busca e apreensão domiciliar, cumpridos em Colniza e também em Varzegrande. Sete dos presos eram líderes do tráfico nas regiões. Em duas casas dos alvos no município de Colniza, os policiais encontraram tabletes de drogas escondidos em tambores enterrados. Os presos também foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. As ordens judiciais foram expedidas pelo juízo da vara única da comarca de Colniza, após investigação da delegacia local para desarticular o tráfico na região. Uma integrante desse bando, uma mulher de 24 anos, ela fugiu ali de Colniza e estava escondida em uma boca de fumo no bairro Vila Arthur, em Varzegrande. Policiais da delegacia especializada de repressão a entorpecentes deram apoio no cumprimento deste mandado. Nós conversamos com o delegado que está conduzindo as investigações, doutor Bruno Ferreira de Colniza. Vamos ver o que ele disse. Foram cumpridos sete mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão. No sábado passado, a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, por meio dos colegas da Delegacia de Alicuanã, já havia apreendido aproximadamente cinco quilos de maconha na região noroeste do estado. A Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, por ações como essa, reforça com a população o compromisso no combate endêmico e permanente ao tráfico de drogas. Os policiais não divulgaram os nomes dos alvos, até porque a operação tem desdobramentos e os policiais querem chegar nos outros membros dessa quadrilha. Trindade. Muito obrigado, Rafael Medeiros, que segue aqui participando ao vivo do nosso SBT Comunidade. Você está acompanhando as imagens que vêm do extremo norte do estado de Mato Grosso, desta operação que encontrou drogas enterradas. Obrigado, Rafael Medeiros, que se inscreva no canal.